O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele demonstrou a força de seu braço, despessou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Vamos cantar uma música que eu gosto muito e talvez olhando assim não vai ter muito a ver com a liturgia, mas depois vocês vão entender. Eu era pequeno Nem me lembro Você sabe. Então vamos cantar? Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como alguém que amava Mas dormia como alguém que amava Juntos vamos lá Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Por que o Padre quer iniciar Essa pequena meditação Cantando e falando Dessa música Nós estamos aqui na liturgia Falando de duas pessoas Com coração alegre Coração feliz E que está agradecendo a Deus Por algo que aconteceu em sua vida De um lado nós temos Ana Estério Não podia ter filhos Não podia ter filhos E ali diante do altar Fez aquele pedido Aquela oração De tanto sofrimento Que ela passava Mas ela estava ali agora Agradecendo a Deus Feliz da vida Como a gente diz Porque Deus realizou A promessa Na sua vida Uma promessa Que ela não ouviu A voz de Deus falando Mas que a oração Que ela fez E que a promessa Foi e realizou E agora ela está Oferecendo O seu filho Como gratidão E hoje A gente diz salmo Mas não é salmo Hoje O responsório É continuação Da primeira leitura Porque essa oração Aqui que a gente Cantou Rezou ali Com o refrão Meu coração Exulta no meu Senhor Salvador É a oração Que Ana fez Depois de oferecer Samuel No templo Ela rezou Eu exulto No Senhor Meu coração Exulta no Senhor Meu coração E se eleva Minha fronte No meu Deus Minha boca Desafia os meus rivais Porque me alegro Com a vossa salvação Tal era a alegria De Ana Porque Não podia ter filho E teve um filho E a alegria Tão grande Que ela deu filho Para servir O templo De Deus Do outro lado Uma mocinha Que a gente Ouviu falar muito Nossa Senhora Que também Que também está feliz Depois Dessa caminhada Que a gente está fazendo Na liturgia Dessa semana Maria que recebe A visita Do anjo Ontem A liturgia Ela vai A casa De Isabel E quando Isabel Ouve A voz De Maria O filho João Batista Diz que Estremece Pula no ventre De Isabel E aquela mulher Fica cheia Do Espírito Santo E aí Tem todo aquele Diálogo Entre elas E Maria Reza Reza Essa Oração Proclama Com a alegria Que ela Tinha Porque ali Ela diante de Isabel Ela Confirmou Que o anjo Disse A sua parente Está grávida Aquela Que era estéreo E ela Confirmou Também Que o Senhor Realmente Tinha feito Nela Grandes coisas E ela Alegre Reza Essa oração A minha alma Alegra-se No Senhor E meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Meu irmão Minha irmã Quantas vezes Agora volto Ao ponto inicial Éramos crianças Quantas vezes Aprendemos De mãos postas Não era assim? Rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito Do vosso Ventre Jesus Quantas vezes Pequeninhos Rezávamos Essa oração Agradecendo A Deus Pelo dia Com o coração Puro De uma criança Que não sabe Nem o que estava Falando Mas que aprendeu Essa oração Ave Maria E antes de dormir Rezava Essa oração Ou rezava O anjo Da guarda Com aquele coração Alegre Feliz Ou preocupado Porque eu tenho Uma prova Amanhã E eu preciso Rezar Porque eu preciso Passar de ano Então eu tenho Que rezar Mas rezava E agradecia A Deus Pelo alimento Pelos pais Agradecia A Deus Por tudo Que tinha Um coração De criança Puro E feliz Só que a gente Vai crescendo Vai começando A conhecer As letras Assim que a gente Fala Vai esquecendo De dizer Ave Maria Cheia de graça Porque a gente Não precisa mais Falar nisso Porque a gente Já sabe De outras coisas Mais Interessantes Que os livros Nos ensinaram Que o fulano Que passa na televisão Falou lindamente E eu estou seguindo O que ele está falando Porque O mundo é outro E não preciso mais Juntar minhas mãozinhas E rezar apressado Quantas vezes Nos perdemos Meu irmão Minha irmã Porque achamos Que somos Desculpa a palavra Espero que vocês entendam Maior de idade Ou seja Não sou mais A criança Não sou mais A criança Que precisa Ir lá na igreja Não sou mais Aquela criança Que precisa Ajoelhar O pé da cama E rezar Perdemos E continuamos Perdendo Porque Ser cristão É preciso Aprender Sempre 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 Juntar as mãozinhas E rezar Ave Maria Ou o anjo Da guarda Ou o pai Nosso Que era a oração Mais difícil Para a criança Aprender Não é? Mas é isso Meu irmão É esse coração De criança Que você não pode Perder É esse coração Puro Esse coração Que Não tem vergonha De chegar Diante De uma imagem Seja qual for E as vezes Nem saber a diferença A imagem De José Vou até chegar Lá perto Do Das imagens Aqui Mas aquele Amor Aquele Desejo Ardente De se colocar Pertinho Das imagens Achando até Até achando Que é O próprio Deus Não é assim Criança? Depois a gente Vai ensinando Não Aqui é uma imagem Mas o coração De uma criança Entra nessa intimidade De tal forma Que não é igual A minha A você Não perca isso Meus irmãos Não perca Essa intimidade Com Deus Que as imagens As vezes Vai nos lembrar Nos recordar Mas que o mundo Vai querer Tirar da gente Vai querer Levar a gente A outras imagens Que nos desvia De Deus Essa liturgia De hoje É uma liturgia É uma liturgia De agradecimento Duas mulheres Agradecendo Duas mulheres Com coração Transbordante De alegria E que derrama O coração Diante de Deus Que nós Possamos ser assim Ter esse coração Transbordante Sempre Diante de Deus Problemas Vamos ter Sempre Quando criança Tínhamos problemas Problemas de crianças Na adolescência Problemas de adolescentes Na vida adulta Jovem Depois adulta Vamos continuar Ter os problemas E parece que Maiores Mas nunca esqueça Que você Diante de Deus É uma criança E que precisa Colocar as mãozinhas E rezar Agradecer Mesmo que você Não veja já Mas agradeça Como Nossa Senhora Ela viu sim O sinal A mulher Estava grávida Ali Isabel Mas ela Ainda não vivia Não via A barriga estava pequena Com o tempo Ela foi ver Realmente Realmente Eu estou grávida E o Espírito Santo Porque ela Tinha certeza Eu não Tive Nenhum Homem Isso ela sabia E a certeza Foi chegando Quando a barriga Foi crescendo E ela foi vendo Realmente Deus Fez grandes coisas Em meu favor Vamos cantar Vamos cantar mais uma vez Essa música Põe a mão no seu coração E recorde aí Quando você era pequeno Que rezava e cantava Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém Que ama Canção novaplay.com Assine já